Música 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 Fala galera Master Games Beleza? Bom galera então Hoje eu estou trazendo Esse daqui é o meu amigo E esse daqui é o meu pai E a gente Está aqui no evento de games que se chama XMA Bom galera Eu vou fazer essa introdução aqui na frente Não sei se vocês vão conseguir me escutar muito bem Mas lá dentro eu vou ver se consigo Gravar algumas coisas, não sei se eu vou fazer Mais matéria, falar alguma coisa assim Vocês estão vendo lá no fundo Aqui é a entrada ainda Beleza? Ali tem um Acho que é um personagem de Liga Planets Viva lá no fundo do Combat Arms Enfim, então é isso E lá dentro eu vou ver se eu gravo mais alguma coisa Se tirar foto também eu mostro E é isso E falou Se tiver mais alguma coisa interessante eu mostro Bom galera, aqui é onde fica a última É o que é onde fica a última Olha quem está ali Olha quem está ali Cai embora E provavelmente ele pode chegar mais ou menos no final Mas o cara está lá né Tchau 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 Vamos tentar a emoção, a flor da pele. Vamos tentar a emoção, a flor da pele. Vamos tentar a emoção, a flor da pele. Vamos tentar aproveitar que está a luz aqui. A gente está na saída agora. Está saindo e está sinistro aqui fora. Bom, aqui em cima. Aqui. A placa ali em cima. Ah, que delícia. Beleza, galera. Então, dá tchau, pai. E aí? Alô? Yudi. Alô, gente. Bom, então é isso, galera. Se vocês gostaram, dê um like aí embaixo. Se gostaram bastante, se inscreva no canal e compartilhe com seus amigos no Facebook e tudo mais. E é isso aí. Yudi. Oi. O que você achou da feira? Nossa, cara. A primeira feira de anime games, essas coisas é muito válida, cara. É, tipo, o primeiro sentido, a gente não esquece. Bom, isso aí é no caso de mulher, né, mano? Então é isso e falo.